Muito bem. E agora vocês têm o direito de fazer qualquer pedido antes de chegarmos ao Rio de Janeiro. Não. Pegue. Não aguanta, pai. Não aguanta. Ele está com boa vontade. Eu pego. Eu sei, mas é melhor você. Vamos, peço alguma coisa sem cerimônia. Então, você falou? Falei, mas não ouve jeito. Ela não quer nada com você. E o pior não é isso, meu filho. O que é? Diga logo. O príncipe vai pedi-lo em casamento assim que chegarmos ao Rio. Eu queria tanto o príncipe para mim. Ela vai trabalhar no show? Vai. Olha, vamos fazer uma combinação? Eu vou ver se conquisto o príncipe e você entra com a sua conversa. Sei. Está bem. Para sentir a grandeza, a beleza do meu país. Baixa uma só condição, é ser brasileiro e ter coração, Rio de Janeiro. Oh, nossas flores são tão raras, nossas noites são tão claras, Cristo é o meu Brasil. Oh, esses montes, essas ilhas e matas, essas fontes, essas lindas cascadas, Cristo é Deus. Brasil, oh, minha terra brasileira, o resto da canção lixeira que fiz quase louco de saudade. Brasil, cante as cordas de teus violões e canta o teu canto de amor que vai fundo nos corações. Brasil, cante as cordas de teus violões e canta o teu canto de amor que vai fundo nos corações. iten as cordas de teus violões e canta o teu que é mais bonita. A CIDADE NO BRASIL